És a chama que alimenta a paixão És o fogo que perturba a razão Tens o ar que eu preciso para amar E me deixas sonhar És o sonho que parece ilusão És calor que aquece o coração Tu és tudo o que ficou por dizer Meu amor Não te quero perder Meu amor Passo por memórias guardadas Leio cartas por ti rasgadas Tento agarrar o que o tempo for O amor que nos embalou A noite é tão longa sem ti Morro ao pensar que perdi Esse sorriso e a luz desse olhar Espero reencontrar És a chama que alimenta a paixão És o fogo que perturba a razão Tens o ar que eu preciso para amar E me deixas sonhar És o sonho que parece ilusão És calor que aquece o coração Tu és tudo o que ficou por dizer Meu amor Tenho um mundo para te dar Diz-me só que podes ficar Leva-me àquele lugar Leva-me àquele lugar onde o céu Me pede para ser teu Quero ouvir todos os segredos Cresar os meus Cresar os meus nos teus dedos Basta sentir esse teu respirar Para me sentir navegar És a chama que alimenta a paixão És o fogo que perturba a razão Tens o fogo que perturba a razão Tens o ar que eu preciso para amar E me deixas sonhar És o sonho que parece ilusão És calor que aquece o coração Tu és tudo o que ficou por dizer Meu amor Não te quero perder Meu amor És a chama que alimenta a paixão És o fogo que perturba a razão Tens o ar que eu preciso para amar Deixas sonhar És o sonho que parece ilusão És calor que aquece o coração Tu és tudo o que ficou por dizer Meu amor Não te quero perder Meu amor Meu amor others E o iso Eu sou Amor Eu sou Amor Amor Eu sou Amor Querida